Policiais do BOP e da Rádio Patrulha prenderam ontem um homem e apreenderam três menores suspeitos de cometer vários assaltos nos bairros do Barro Duro e Cruz das Almas, aqui em Maceió. A ação durou algumas horas. Os bandidos foram perseguidos pela guarnição e trocaram tiros com a polícia em frente a um residencial em Cruz das Almas. Dois menores foram apreendidos. Logo depois, a polícia encontrou o carro em que estavam os criminosos e mais um suspeito. José Hamilton Nogueira de Souza, de 46 anos, usa tornozeleira eletrônica e cumpre pena por estelionato. Pouco tempo depois, o terceiro menor foi apreendido com um ferimento no pé. As prisões movimentaram a região. Vários moradores de Cruz das Almas ficaram atentos à ação da polícia. Algumas pessoas, inclusive, reconheceram os bandidos e seus pertences. Foi você, viu? Foi você, viu?